O filme aqui do Recanto, gravando aqui do quadro Pé de Maca, meu amigo Carlos Agutti. Se inscrevam, se inscrevam, nos ajudem, curtindo o nosso canal. Aqui é Nithy, o meu conselho, a Nithy Alcantara. E Edvaldo de Santo Antônio. Edvaldo? Edvaldo de Santo Antônio de Tuberto, hein? Bom, um presente aqui no Santa Zima do Parque. Pegue em manga, hein? No São Paulo. Muito bonito! E o pessoal da Limpeza em Poçalhinha, entendeu? Vou puxar o sindicato da Limpeza pra fazer pra que eu consegui. Agradeço. Limpeza em Poçalhinha. Entendeu? Eu já fiz uma vez, vai ficar morrendo. Pronto, né? Não tem que achar, né? O estilo de peso é um negócio de gastronomia. É muito bom. E agora, qualquer dia, eu vou fazer isso lá. Eu tô brincando. 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 É, meu Deus. É, meu Deus do céu. ına, meu Deus do céu. Errou também, moco. Esse jogo vai sair. vamos� você aí do jogo para ver quem ganha. desse jeito fíete quem ganha, não hein. Da cruz, waiter. Você vai ganhar na próxima partida, vai? Na próxima. Não falaCON que eu falei aqui. Fala mais perto, Marvel. Une clara mais perto. Na próxima agora, sem chance. Não precisa? Vai? Ela deixou. A Anísa entregou o jogo, vamos ver, não perdeu ainda não, toca no massa, toca no massa, matou!